Fala pessoal, e aí, você já teve problema com respingos de tinta no seu carro? Acompanha esse vídeo aí que eu vou ensinar vocês a fazerem a remoção. Pessoal, então, nós estamos com esse carro aqui, que está com bastante névoa de tinta. Uma vizinha aí da dona do carro estava pintando lá a casa e acabou voando bastante respingo aqui. E aí, a gente vai fazer alguns testes aqui para ver qual o melhor método para estar removendo essa névoa de tinta aqui. Existem, então, dois métodos. Primeiro, quimicamente, no caso aqui, a gente vai usar o Strike, que é um removedor de piche e cola. Em alguns casos aí de tinta, ele consegue dissolver legal. Nesse caso aqui, eu não sei se vai dar certo, a gente vai testar aí. Porque o que acontece? Já faz muito tempo que essa tinta está aqui. Então, talvez, o produto não consiga dissolver. E o outro método é pela Claybar, que é aquela argila que vocês conhecem. E nós vamos utilizar um outro tipo de Claybar, um outro tipo que é lançamento, que é essa Claybar PED da Vonix. Então, acompanha aí, nós vamos dividir aqui o capô e iniciar os testes. Então, começando aqui pelo Strike. Pessoal, a peça está limpa já. A gente fez a lavagem, né? Então, agora eu vou começar borrifando. Percebam aí como está cheio dos pontinhos brancos, né? Parece que era uma tinta branca. Então, vou borrifar o produto. E vou deixar ele agir um pouquinho para ver se ele vai conseguir amolecer aí essa tinta aí. Então, deixa eu agir aqui uns 30, 40 segundos. Vou dar uma leve esfregada aí e ver se a tinta começa a desprender, pessoal. Pelo que eu estou percebendo aqui, não está tendo muito efeito. Justamente por conta de estar há bastante tempo aqui. Vou tentar fazer mais uma aplicação para ver se nessa segunda acaba amolecendo aqui e a gente consegue uma remoção, tá? Vou colocar só o pano aqui para não espirrar ali do lado. E aí, vou fazer o mesmo procedimento. Vou aguardar aí uns 30, 40 segundos. Vou vir esfregando depois e removendo o excesso. Então, vamos lá agora para a segunda esfregação aí. É, pessoal, infelizmente aqui realmente com o strike não deu certo, né? Eu acredito que seja por conta dessa tinta estar velha e estar há muito tempo, muito impregnada. Então, agora nós vamos para o próximo método que é a clay bar. Então, agora com a clay bar, tá? Clay bar tradicional, a argila que vocês estão acostumados, tá? Aqui eu estou usando a da Finisher. Então, vou usar só a água, tá? Como lubrificante. A gente vai fazer esse pedacinho aqui do meio. Então, vou molhar a peça. Vou abrir ela aqui. E vou começar a esfregar aqui em movimentos retos. Aqui, pessoal, só de esfregar um pouco, eu já percebi que está começando a remover. Então, vou continuar aqui a esfregação. Depois eu vou secar e mostrar o resultado aí. A gente vai comparar. Vou secar aqui para a gente ver se realmente está dando certo. Se a remoção está sendo efetiva. É, pessoal, acabou removendo aqui 80%, tá? Removeu bem mais aqui, nesse caso, que o Strike. Tá? Ficou mais aqui nos cantos, um pouco, perto aqui do esguicho. São lugares um pouco mais difíceis. Então, eu também vou fazer uma segunda etapa aqui para a gente conseguir deixar o melhor possível. E agora vamos para o último teste aqui, que é com o Claybar Pad da Avonix, lançamento, tá? O que é o Claybar Pad? Ele é um taco, né? Com uma base de EVA e esse emborrachado aqui, que é o que vai fazer aí a remoção das contaminações, tá? O procedimento de uso é o mesmo, pessoal. Nós vamos olhar e vir esfregando ele em movimentos retos, tá? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, estou sentindo que ele está removendo, mas de forma mais lenta que a barra, né? Que é a argila tradicional. Porém, é muito mais confortável trabalhar com o taco, né? A esfregação aqui fica muito mais fácil, mais confortável. Então, eu acredito aí que fazer um carro todo seja muito mais fácil, muito mais prático com ele, tá? Porém, no caso aqui de uma contaminação pesada de névoa de tinta, o que dá para perceber é que talvez a Claybar tenha... A Claybar em barra tenha uma efetividade melhor, descontamine melhor. Vou secar aqui agora para vocês e vamos ver a diferença. Como nos outros, pessoal, fiz duas etapas, aqui também eu vou fazer, tá? Então, removeu, percebi que removeu um pouco, mas não tudo. Então, vamos lá para a segunda etapa. Pessoal, finalizado aqui então, vou remover as fitas para vocês visualizarem aí melhor. E a gente conseguir entender o que aconteceu aqui. Então, aqui no primeiro com o strike realmente não teve nenhum efeito, tá? Percebam várias aí pintinhas ainda de tinta. No segundo retângulo aqui, a gente já teve uma remoção aí praticamente 100%, né? Que no caso foi com a Claybar de argila, né? E no último aqui foi com o taco, né? Com o taco, aqui visualmente, eu não sei se vai dar para vocês enxergarem isso pela câmera, mas eu acredito aí que 50% foi removido, tá? Então, quando vocês pegarem esse tipo de problema, o ideal é sempre começar pelo strike. Por quê? Ele é o que vai ser menos agressivo para a pintura, tá? Então, se a tinta tiver mais, se for uma tinta mais recente, que não ficou por muito tempo ali na peça, ele vai remover com facilidade e não vai causar aí nenhum dano. A Claybar, ambas, como no caso de contaminação pesada, a gente precisa pôr um pouco de força e esfregar, elas vão causar micro riscos, não tem jeito. E aí, após a descontaminação, para realmente ficar com a peça zerada, o interessante é fazer o polimento, tá? Então, no caso da névoa de tinta, realmente a argila descontamina mais rápido e com mais efetividade, tá? O taco eu achei muito prático, mas não para contaminação pesada de névoa de tinta. Aquele carro que só está com aquele leve áspero, que você vai descontaminar rapidamente, para só aplicar uma cera, aí eu acho mais interessante o taco, porque você ganha bastante tempo. Ele é bem rápido de utilizar, tá? Bem prático. Acredito aí que vai render várias aplicações, tá? Ele não estraga, não vai estragar facilmente, né? E diferente da Claybar, né? Que você tem que trabalhar ali na ponta dos dedos, fica bem cansativo. Aqui no taco não, né? Você segura com a mão toda, né? Outra vantagem, a Claybar, se você derrubar no chão, é lixo, porque ela vai absorver toda a areia e contaminação do chão. Aqui eu acredito que se cair no chão, mesmo que ela caia virada para baixo, ela não é tão brudenta. Então, acredito que dê para limpar tranquilamente e sem perder o produto e você continuar utilizando. Pessoal, então é isso aí, são essas as diferenças aí. Então, sempre quando vocês tiverem esse caso, façam os testes antes, né? Entra primeiro com o Strike, para depois entrar com a argila, né? Com a Claybar, né? E lembrar de sempre, após esse processo, apliquem uma proteção aí na pintura. Fechado? Então, eu vou deixar aqui para vocês, na descrição, os produtos, tá? Curta aí o vídeo, se inscreva, deixa uma sugestão aí no comentário. E até o próximo vídeo.